Suspeito número dois, eu vou fazer algumas perguntas pra você. Algumas quantas? Como assim algumas quantas? Quem faz as perguntas aqui sou eu, seu delinquente. Não, papo reto, só me fala quantas que são. Sabe quantas? Quantas eu quiser. Não, é porque hoje de noite tem um negócio que eu queria assistir, aí eu queria saber se não tem como eu ir embora. Azar o seu, porque eu tenho todo o tempo do mundo aqui, eu não tenho pressa nenhuma. Posso ficar aqui a noite toda, eu tô tranquilona. Não, a noite inteira não vai dar, porque hoje vai ser a nova temporada culpa do Cabral. Aí se eu pudesse ir embora, meu delegado, ia ser melhor pra mim. Falou aí galera, tô indo ver a nova temporada. Delegada? Tudo de bom. Delegada? Delegada! Hoje estreia A Culpa é do Cabral, primeiro no Paramount Plus, e às nove da noite no Comedy Central.